Antes da gente começar a detalhar todo esse cenário, a gente vai detalhar agora esse cenário com o professor Pedro Cortes, que está com a gente aqui, que fez inclusive algumas perguntas já para o pessoal que estava conversando com a gente, para os brasileiros que estavam conversando com a gente direto lá do Japão. O professor segue com a gente nessa cobertura. Mais uma vez, professor, eu ressalto, é ótimo te ter aqui, muito importante te ouvir. E a gente está acompanhando esse cenário do Japão, esses terremotos que aconteceram, uma série de terremotos, o mais forte foi de magnitude 7.5 e aí logo depois veio aquela preocupação com relação a tsunami. E aí é sempre importante perguntar, professor, por que isso acontece? A gente sabe por que os terremotos acontecem, mas por que eles têm relação direta com o tsunami e por que preocupam tanto? A gente ouviu agora o Felipe falando, o brasileiro que está lá no Japão, falando que assim que aconteceu um terremoto mais forte, ele viu o vizinho dele japonês, saiu correndo gritando tsunami. Por que existe essa relação direta com tsunami e terremoto, professor? Bom, Muriel, como eles mencionaram, você tem placas tectônicas que se movimentam e o Japão, infelizmente, ele está na confluência de quatro placas, grandes placas tectônicas, que colidem ou entram em atrito entre si. Então, vai gerando isso uma tensão muito grande nas rochas, até que chega um determinado ponto em que as rochas que estão em grande profundidade, elas não suportam mais essa tensão e acabam rompendo. E quando ocorre essa ruptura, nós temos essa onda de choque, que é o terremoto. Na verdade, o terremoto, ele é uma ruptura, uma grande ruptura de rochas em profundidade. Quando isso acontece, a gente pode ter a movimentação do que a gente chama de assoalho oceânico, ou seja, do fundo do oceano, onde nós temos a base do oceano, isso pode se movimentar verticalmente, provocando o deslocamento de água. Essa movimentação não precisa ser muito expressiva em termos de tamanho, pode ser apenas alguns metros, mas a gente tem que considerar que o volume de água é muito expressivo. Então, essa movimentação, mesmo pequena, pode gerar essa oscilação no nível do mar. E é bastante interessante porque quando isso ocorre numa área mais central do oceano, no meio do oceano, quem está na superfície, por exemplo, uma embarcação que esteja na superfície, ela percebe muito pouco essa movimentação porque tem uma pequena oscilação na água. Mas à medida que as correntes vão chegando, essas ondas vão chegando próximo à costa, nós temos aí uma redução da profundidade e aí nós temos a formação dessas grandes ondas. Então, sempre que há algum terremoto numa região costeira ou algum terremoto no meio do oceano, há um sistema de monitoramento para verificar a possibilidade de ocorrência de tsunamis. Há um centro internacional de tsunamis, de alerta, que verifica sempre que a gente recebe algum alerta de terremoto. A primeira coisa que eu faço, eu recebo, eu tenho um cadastro no Serviço Geológico Americano, norte-americano, que manda, eu pedi para receber alertas com tremores acima de 6 na escala Richter e sempre que eu recebo esses alertas, uma das primeiras coisas que eu verifico é a possibilidade da ocorrência de tsunamis. Felizmente, grande parte dos terremotos, pelo menos os mais recentes, não tem gerado tsunami, mas é sempre uma possibilidade a ser considerada exatamente porque o fundo do oceano, o que seria a base dos oceanos, ela pode sofrer alguma movimentação que, mesmo pequena, pode acabar deslocando um volume significativo de água. E, como eu disse, à medida que essas ondas vão chegando próximo à costa, a profundidade diminui, então aumenta a chance da ocorrência de tsunami. E elas são ondas que se propagam a uma velocidade muito elevada, chega-se a algumas centenas de quilômetros por hora. Mas, como eu disse, quando está no meio do oceano, isso é uma percepção muito pequena, uma oscilação muito pequena, mas, quando chega realmente na costa, toda essa intensidade acaba se manifestando. Então, sempre há esse tipo de preocupação quando ocorre um terremoto numa área costeira. Professor, eu peço que você continue com a gente, já já eu volto a te chamar, porque a gente tem uma arte, inclusive, para a gente entender um pouco desse cenário, desse terremoto, dessa série de terremotos que atingiram o Japão. Esse terremoto, especificamente, que a gente está falando que é o magnitude 7.5, ele aconteceu na costa oeste do Japão, que a gente está vendo aqui. Essa aqui é a costa oeste, que é diferente daquilo que a gente está mais acostumado, que são os tremores na costa leste do Japão. Então, isso significa, gente, que a maior parte do impacto desse terremoto de magnitude 7.5 é justamente aqui, no mar do Japão, que também banha, olha quem banha, Rússia também banha, Coreia do Sul, Coreia do Norte também, e é por isso que esses países, assim como o Japão, como essa parte do Japão, também estão em alerta, porque esse foi o mar do Japão que foi impactado e aqui os outros países que também acabam tendo esse impacto. O meteorologista da CNN, inclusive, explicou que o fenômeno acontece como se a gente jogasse, por exemplo, uma pedra numa banheira de água. O impacto maior seria no epicentro, onde a pedra caiu, mas aí sim aconteceriam ondas que reverberam de todos os sentidos, todos os cantos, podendo então atingir, como a gente está vendo, outros países do Japão. É como se tivesse caído uma pedra aqui nesse espaço e aí sim pode reverberar para esses outros países também. E claro, um cenário muito pior aqui no Japão, é por isso que a gente está de olho. Eu volto para chamar o geólogo e o professor da USP, Pedro Cortes, que segue com a gente por aqui. Professor, uma dúvida que eu tenho é que a gente já acompanhou esse terremoto de magnitude 7.5 que aconteceu às 4 horas da manhã pelo horário de Brasília, 4 horas da tarde lá pelo horário de Japão. E quando aconteceu esse terremoto, logo depois começaram os alertas para o tsunami de ondas de até 5 metros, agora reduziu para ondas de até 3 metros. Pode acontecer de essas ondas, de esse tsunami acontecer horas depois desse terremoto de magnitude 7.5 ou não? Teria que acontecer agora um terremoto muito mais forte, logo mais. A gente está acompanhando que os terremotos, os tremores continuam acontecendo. E aí teria que acontecer algo muito mais forte para realmente acontecer esse tsunami. É algo rápido ou pode demorar? Veja, Muriel, nós temos aí duas situações. Para aquelas localidades que estão próximas ao epicentro, que estão ali no litoral do Japão, a ocorrência do tsunami seria quase que imediata. Não se passaria muito tempo até que essas ondas chegassem à costa e, infelizmente, causassem os danos que as pessoas acabam esperando. Mas os países que estão ali afastados do Japão, no caso, na Coreia, tanto Coreia do Norte, Coreia do Sul, quanto a Rússia, esse tsunami pode demorar algumas horas para chegar. Essas ondas se propagam a uma velocidade de algumas centenas de quilômetros por hora, chega até 500, 600 quilômetros por hora, ou às vezes um pouco mais. Mas a distância é grande, então elas têm que, na prática, vencer uma distância muito grande, que é o oceano que separa ali tanto o Japão desses demais países. Então é por isso que, às vezes, o tsunami não ocorre de imediato nesses outros países, porque eles estão distantes. Mas, ao mesmo tempo, isso também ajuda a reduzir o impacto dessas ondas. Então, ocorrendo, eventualmente, um tsunami, por exemplo, na Coreia ou na Rússia, esse tsunami deve ser de pequena intensidade. Agora, no Japão, pelo que a gente verificou até agora, pela entrevista dos brasileiros, parece não ter ocorrido um tsunami significativo. Então, para que ocorresse esse tsunami significativo, seria necessário um novo tremor de terra. E aí, lembrando, até numa entrada anterior que o Américo Martins fez, que o governo japonês espera a ocorrência de réplicas para os próximos três dias. Então, não está descartada a ocorrência de algum tsunami, pode ser de menor ou um pouco mais, de média intensidade, em função dessas réplicas que vão acontecer, que estão previstas para os próximos dias. Porque, caso alguma dessas réplicas a gente tenha uma movimentação mais expressiva, uma movimentação vertical mais expressiva do fundo do oceano, isso pode promover um deslocamento significativo de água. Agora, Muriel, se você me permite, eu gostaria de fazer um comentário sobre essa entrevista dos brasileiros, que ela é bastante didática, no sentido de mostrar como um país pode se organizar para enfrentar uma tragédia. No Brasil, nós não temos, felizmente, terremotos, mas nós temos verificado, ao longo do ano passado, isso foi muito frequente na região sul, uma série de inundações, de enchentes, de alagamentos, com perdas, inclusive, de vidas. E isso mostra, essa entrevista mostra como o poder público pode se organizar para enfrentar esse tipo de situação, dando uma acolhida à população. Então, eles já receberam o alerta, eles sabiam quais eram os locais onde havia abrigo disponível, eles se deslocaram rapidamente para esses locais, e nesses locais eles estão recebendo o suporte do governo, ou seja, estão recebendo água, estão recebendo alimentos, estão recebendo cobertas, enfim, nós precisamos desenvolver esse tipo de, nós precisamos nos preparar dessa forma para enfrentar as tragédias que estão ocorrendo em função das mudanças climáticas, porque elas têm se manifestado de maneira muito intensa no Brasil, e nós temos aí uma vantagem, vamos assim dizer, em relação aos terremotos, porque muitas dessas ocorrências são previstas pelos informes meteorológicos. Então, por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informa isso, nós temos os informes do Semadem, que alertam com dias de antecedência a possibilidade de ocorrência de chuvas intensas e, consequentemente, de possibilidade de alagamento. Então, se nós nos prepararmos adequadamente, a gente não consegue negociar com esses fenômenos naturais, eles vão continuar, infelizmente, vão continuar acontecendo, mas nós conseguimos salvar vidas, as pessoas podem saber com antecedência para onde se deslocar e qual o tipo de suporte que elas vão encontrar nesses locais. A gente precisa tomar isso como exemplo, aprender com esse tipo de acontecimento. Perfeito, professor. Muito bom te ouvir. Obrigada por esse comentário, esse relato. Já, já a gente volta a conversar mais um pouquinho, porque a gente segue com essa cobertura sobre os terremotos que atingiram o Japão.